O que você acha que sensibilidade de mira no 90 é muito? Eu acho, mano. Um 35 agora? É que de vez em quando eu jogo bem com ela no 90, mas se eu jogo normal é no 70 Eu vou deixar a opção 90, deixa 80, meio termo aí de 70 e 90 Protege as bombas Reforma a munição Protege as bombas Para que força Ou solte uma Quem pode fazer respawade dele? Pode Atenção 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 Colocando a municiel! Acho que eu vou secar e ter ou eu exito? Não tem problema não. Não! Ah lá! Tá no corredor! Não precisa deixar ele no idiota! Tá no corredor e lá no bomba! Só ver se cara que você pega ele! Vai agachado! Vai agachado! Vai agachado! Só mais 15 segundos! Não tem tempo em ferro é 10 segundos! Vai lá no bomba, velho! Tá indo lá já! Resetam 5 segundos! Vai no bomba e põe! Vamos lá! Não tem tempo em ferro é 10 segundos! Não tem tempo em ferro é 10 segundos! Vai lá no bomba, velho! Vai, vou na sua ideia ou eu tirei tomar tiro seu puting! Eu até dou outro lado do mapa! Se quiser pegar o que tem aqui, pode pegar! Se quiser pegar o que tem aqui! Vou pegar o qual é o primeiro tiro! Irmã, eu dei tanto tiro naquela rebana, ela não caiu, demorou pra cair. O truque localizou uma bomba. Tem muitos, né? Tá chique. Inserção em 10 segundos. Faltam 5 segundos. O truque localizou uma bomba. Vá até a alocação da bomba e ative. Vai. Tem um carro fora de um c***o aí. Tem um carro fora de um c***o. Olha só. Deixa eu pegar o carro fora de um c***o. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aliás, eliminaram as forças ilícitas. E o Pils? Use-se. Pues, remove. Use-se. Use-se-se. Use-se. Use-se. Flip to ping to Sc Coordin to. My guess is great. Em some slipperyを切ります. With game command, メルトがやる。 E eu to com um eco? Mantenha a área contra protegida Patagem A área contra protegida A área contra protegida Para a área de fortalecida Recepta em 10 segundos Os milímetros acharam a bomba A área contra protegida Recepta em 5 segundos Recepta em 5 segundos Recepta em 5 segundos Os milímetros localizaram a bomba Preparada para a ação artificial JV preparada JV preparada Falta em 5 segundos Tô com 10 segundos Respeite A referência A referência Fiquei a reina A referência A referência A referência A referência Mas a referência Vem, vem. Deixa você comigo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Alguém com você? Não, tá eu aqui. Ah, tô aqui. Tá aí, ó. Onde que tá esse? Pegaram? Ah, eu não acho que não. Só a direita aí, ó. Rapel, rapel, Gabriel. Rapel, rapel, Gabriel. Tá comigo? Ó, ó. Só a direita aí, ó. Tem rapel, mas não sei se você tá aí, irmão. Fez rapel. Puta merda que tem rapel. Segura o defuse lá. Ajuda lá, Jorginho. Opa, eu perdi. Onde está esse defuse? Segura o defuse lá. Ajuda lá, Jorginho. Opa, eu perdi. Onde está esse defuse? Tá aqui com o João Gabriel, aqui ó. Opa, tá aqui dentro. Tá ali dentro já. Eu não defuse. É, tem filete. Ok, ok, ok. Ai, ai, ai. Nossa, tá roubando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É, é, é. Vem. Vem, vem, vem. Tem, tem. Tem, tem. Ele fez uma raspadinha. Porque eu tinha raspado esse puta com 50% menos. Oxi, ainda tava tirando depois de caída. Entendeu não. Ué? Cê viu que ele continua tirando depois de caída? Duvido, eu me fiz aqui. Agora eu vou com o pai pra causar. Vem alguém com, um... Vem alguns menininho. João Gabriel, vai te captar Não, não tem Nossa, tem os carabazes nessa conta Olha o jacal que eu tenho de 25 mil nessa conta É a minha principal, vai ter só comprar os agente novos A gente comprou geral. Autor Jacal. A ela. Quer um conselhão? Compra ela. Beleza. Faltam dez segundos. Cinco segundos para inserção. Comfeito. Do Prócio. Não, não, não. Se comprar um Verso inicial. ... ... ... ... ... ... Ah, já caio, já tenho essa conta. Ô, Gabriel, não quebra ela. O cara vai sair no seu rabo, esse cara. Ah, mentira, cara. Faltam todos os agentes. Só não é a principal que faltam os 3. Oh, uma porra do... Tô leve aqui, velho. A gente não acabou, não viu? Ai, faltou leve. Tá 4 agentes. Tem 4 negros aqui na bomba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá com aí? Não tem cima. Tchau. Essa é um aliado. Você viu o roubo, desativador. Aliados, neutralizados. Isso é um Joajim que tinha levado ele, ó. Mentira! o que você quer os você tinha levado o que ela tem na hora é o covinho é que a parada Vamo cozinhar, vamo cozinhar Muito fácil pra ficar dentro aí pra não estar Nan längta E aí e aí e aí e aí Firecho Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para a ação hostil. Os inimigos localizaram a bomba. 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 Cibana Os moleculares vão matar Aí com ele sair não vai Não vai com ele Não vai, não vai Segura só Achei aqui ó Dez Achei 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 O que foi Gabriel? Achei 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 Tamei vou nessa O negócio que